Minuto Poesia Meu nome é Bel Santos Maier, eu sou da Rede de Bibliotecas Comunitárias Litera Sampa. Vou ler um poema de Marie-Louise Kachnitz, traduzido por Roswitha Kampff. Subúrbio Só duas árvores restaram dos bosques da Egeria Só dois cordeirinhos do grande rebanho, um preto, um branco Ninguém contempla o pôr do sol e cimos da muralha avermelhados Prédios altos chegam correndo da grande cidade Brancos com vidros faiscantes, em cobre meninos Com motos ruidosas, inúmeros meninos perfazem o ciclo Rigorosos, eretos, refreiam os velhos ciprestes As poças das moscas, os caminhos repletos de giestas em flor Brancos com vidros Brancos com vidros